Clarice Lispector, ucraniana que viveu no Brasil, foi uma das pessoas mais inteligentes na produção da literatura, da educação e da arte dentro da nossa história. Em um de seus textos ela disse, aquilo que eu ignoro é a minha melhor parte. Aquilo que ainda não sei, aquilo que eu desconheço é o melhor de mim. Não porque a ignorância precise ser elevada a um patamar superior, mas quando Clarice Lispector nos lembra isso, mostra que aquilo que eu ainda não sei é o meu território de renovação, de reinvenção, de crescimento. Aquilo que me tira do mesmo, que me impede de ficar repetitivo. O que eu ainda não sei revigora as possibilidades dos degraus futuros do conhecimento. À medida que alarga as minhas fronteiras de saber, indica um horizonte que pode ser vislumbrado e desejado. Saber que não sabe muita coisa, saber que desconhece muita coisa, ajuda a querer buscar esse conhecimento. E esse é um caminho que não termina, segue adiante na sua história, na sua formação, na sua educação permanente. É necessário valorizar o que se desconhece, como lembrou Clarice Lispector. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda.